Fala galera do F1 na Mochila, tudo certo? Espero que sim. Bom, hoje um vídeo a fundo sobre os rumores e notícias da possível entrada da Andretti Global na F1 em 2024. Bom, esse canal traz puramente a notícia e nossa opinião em cima, prestem atenção, não existe absolutamente nada confirmado apenas o que foi falado pela equipe e os donos da Andretti, o que a FIA disse recentemente também. Então vamos contextualizar tudo, primeira notícia por parte dos Andretti e já te adianto que temos uma notícia boa e a outra é ruim pra você que sonha em ver a tão sonhada 11ª equipe assim como eu no grid. O ex-campeão mundial Mário Andretti revelou que seu filho Michael Andretti se candidatou a FIA pra entrar com uma equipe na F1 a partir da temporada de 2024. Andretti, o campeão mundial da F1 de 1978, foi ao Twitter recentemente revelar que seu filho Michael, que também foi piloto da F1 lá na McLaren em 93, tinha intenções de descrever uma equipe na F1. Palavras dele aí na tela. Michael se candidatou a FIA pra colocar um novo F1 em campo a partir de 2024. Sua entrada, Andretti Global, tem os recursos e preenche os requisitos mínimos. Ele está aguardando a determinação da FIA. Fecha aspas aí. Michael que no passado estava com negociações né, pra comprar a equipe Alfa Romeo, mas ficou frustrado aí com o principal acionista, o Finhausen, e optou por não vender a equipe. Com o novo pacto entre a FIA e as atuais equipes em vigor e o teto de custos agora introduzido, todas as 10 equipes da F1 existentes estão atualmente em boa saúde financeira e portanto não há mais barganhas pra potenciais compradores com os valores da franquia entre aspas aí subindo de cada equipe. Andretti agora parece ter decidido seguir seu próprio projeto e começar do zero. Algumas fontes sugerem que uma organização do Headhunting aí já está conversando com o pessoal da Fórmula 1 sobre um projeto sem nome, mas que começaria em 2024. E que a equipe de dois carros chamaria Andretti Global e seria sediada na Inglaterra com os carros a serem feitos em uma instalação proposta em Indianápolis, juntamente ali perto da sede da IndyCar, que é a equipe aí americana do Andretti. Andretti poderá se beneficiar também de um enorme aumento do interesse da Fórmula 1 nos Estados Unidos né, que tem esse boost aí já pelo Drive to Survive da Netflix e pela adição de uma segunda corrida nos Estados Unidos, que é o Grande Prêmio de Miami, que já se juntou ao calendário de 2022 e que ainda tem bastante interesse e rumores de uma terceira corrida nos Estados Unidos em Las Vegas, tá aí no horizonte. Então a Andretti ganha forças aí, boost com tudo isso, já que também a corrida de Austin já foi confirmada por mais cinco anos, então a Andretti quer pegar essa onda aí por ter três corridas nos Estados Unidos. Várias equipes atraíram investidores nos últimos dois anos, principalmente a McLaren e a Williams, enquanto gigantes de tecnologia americanas também entraram no esporte, como a Cognizante, na Aston Martin e a Oracle na Red Bull. Então o mercado americano na Fórmula 1 tá bem aquecido. Dos patrocinadores da própria Andretti, na IndyCar, a Gainbridge, também é patrocinadora do GP de Miami. Embora o pai aí indique que o Andretti se candidatou ao órgão regulador da Fórmula 1, a FIA já falou que nenhum processo formal de entrada para estarem abertos no momento e não tá claro aí qual vai ser o procedimento. O grande desafio que qualquer décima primeira equipe enfrentaria é a taxa de inscrição de 200 milhões de dólares, que incorpora o atual acordo aí que as equipes da Fórmula 1 têm, que é um fundo também de diluição projetado para proteger o valor das 10 atuais equipes. Então esse 200 milhões aí seria diluído para todas as 10 equipes por todo o trabalho que eles já fizeram até o presente momento. Parece bem justo, mas ao mesmo tempo cria uma enorme barreira de entrada para as equipes futuras. Mas e aí, quem é que vocês achariam que seria a parceira ideal de motores aí da Andretti? Comenta aí. Essa lição que a FIA e a Fórmula 1 aprenderam com as três equipes que entraram lá em 2010, a HRT, a Lotus Caterham e a Virgin Manor Marussia, falhando em se firmar e entregar competitividade, e deram adeus à Fórmula 1 em menos de cinco anos, e aí talvez seja uma das formas do órgão se blindar com possíveis fracassos no futuro também. Bom, vale lembrar que a última equipe a entrar no grid da Fórmula 1, que é americana, mas ultimamente parece ser mais russa, é a Haas, que foi lá em 2016, depois de ter sido aprovada após um longo processo de avaliação, estabeleceu sua credibilidade financeira e também a capacidade técnica, entre outros fatores, que faz parte aí do princípio de provar tudo isso para a FIA e para a Fórmula 1. Então a Andretti vai ter que passar também pelo mesmo processo. Bom, mas como eu disse antes, essa talvez seja a parte boa, realmente os Andretti querem surfar essa onda, e a Fórmula 1 vem crescendo e seria ótimo para nós, fãs, ver mais uma equipe na Fórmula 1. E sendo assim, mais duas vagas para novos pilotos, quem sabe um brasileiro aí para o meio. E aqui um gancho sobre as opiniões de alguns jornalistas que vai de encontro com a nossa. David Croft, da Sky Sports, é um dos que torcem por mais equipes. Enfatizou a necessidade disso depois que o campeão mundial australiano da F2, o Oscar Piastre, foi forçado a assumir um papel de piloto reserva, apesar de ter sido campeão da competição. Aspas aí para ele, editor. Para mim é 400 a menos nesse grid. Eu gostaria de ver 12 equipes, talvez com um teto de custos, possamos criar um ambiente onde possamos trazer novas equipes para o esporte. Quando comecei lá como comentarista, havia 12 na época. Posso entender porque as pessoas estão impacientes com o Piastre, ele é um campeão e as pessoas querem ver um campeão no grid. Mas é muito difícil promover um campeão na F2 diretamente para uma vaga na F1 nos próximos anos. Porque qual equipe tem que fazer o sacrifício dos seus próprios planos de negócio para acomodar um campeão de F2? Fecha aspas aí. Realmente isso é gravíssimo para o esporte, principalmente em manter a chama acesa da molecada na F2 e F3, que estão conectados diretamente com a F1. É um erro gravíssimo que a FIA e a Liberty Media precisam corrigir. Mais uma ou duas equipes seria uma solução perfeita para o espetáculo. Mas você aí, concorda com a gente? Tá bom pra você 10 equipes? Bom, seria ótimo, mas como nem tudo são flores, vamos para a posição da FIA, que não é tão promissor assim. Em 2019, quando os possíveis projetos espanhóis e asiáticos foram anunciados, o diretor administrativo da Fórmula 1, o Ross Brown, sugeriu que quaisquer novas equipes teriam que esperar até as novas regras fossem introduzidas. Nessa fase eles estavam programando para 2021, mas o que aconteceu agora só em 2022, um aspas aí para eles. Temos um número surpreendente de equipes que demonstram interesse. Mas o que dissemos a essas equipes é que vamos introduzir essas regras, vamos estabilizar a situação, vamos fazer tudo funcionar corretamente antes de buscarmos mais equipes. Acho que com as 10 equipes que temos, 10 equipes saudáveis na Fórmula 1 são o suficiente. E se conseguirmos equipes extras, eles realmente terão que adicionar ao show. Devemos aprender com a história, tantas equipes pequenas vieram e foram, e realmente não contribuíram para a Fórmula 1. Então acho que temos que estabilizar o que estamos introduzindo em 2022 e analisar se há alguma oportunidade nova para uma nova equipe. Fecha aspas aí para ele. Outro também que deu papo ano passado foi o CEO da Fórmula 1, Stefano Dominicali, minimizou a possibilidade da expansão do pelotão, sugerindo que ele estava feliz aí com as 10 equipes. Aspas aí para ele. Posso dizer que com certeza, após a introdução do teto orçamentário, estamos recebendo muitos pedidos. Mas acredito que é importante manter o valor das franquias ou equipes reais, porque isso realmente pode fazer a diferença em termos de sustentabilidade. Eu preferiria manter uma sustentabilidade melhor com as equipes que realmente já estão aqui. Fecha aspas aí para ele. Essa daí foi uma entrevista a auto-esporte do Stefano Dominicali. Além da FIA dizendo que atualmente não está em posição de considerar o interesse de potenciais novos participantes na Fórmula 1 após a oferta declarada aí do Andretti para o início de 2024. Então entenda que a Andretti entrou em contato com a FIA, mas não há nenhum processo formal de inscrição aberto no momento. Embora isso não impeça que os participantes com potencial, como a própria equipe aí, apresente seu interesse e sejam seriamente considerados quando apresentarem um argumento convincente ao regulador aí da FIA, da Fórmula 1. E os detentores dos direitos comerciais não estão também procurando ativamente novas entradas. Então eles estão basicamente felizes com o que eles já têm em mãos. A menos que isso mude, é altamente improvável que a oferta do Andretti avance ainda mais. Um porta-voz da FIA disse ao The Race, aspas aí, a FIA não está atualmente em posição de considerar ou comentar quaisquer manifestações de interesse ou solicitações recebidas de potenciais novas equipes em relação ao Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA. Fecha aspas. Bom, a FIA e a Fórmula 1 desdenham ainda essas declarações públicas justamente porque outras equipes aí, anos passados, já tentaram, mas vieram com um plano que não era bom o suficiente para a competição. Exemplos a Panthera Team Asia, que tinha um fundo de parceria com a Campus Mono. Enquanto a Fórmula 1 sempre atraiu interesses, projetos recentes foram lançados com entusiasmo por causa de mudanças feitas para tornar a gestão de uma equipe mais viável. Isso faz parte da tentativa de replicar o popular modelo esportivo americano e tornar as equipes de Fórmula 1 franquias como a NBA e a NFL, tornando os negócios aí cada vez mais rentáveis, auto-sustentáveis e com resultados, fortalecendo ainda mais a qualidade do grid. As custas de virar no campeonato que tradicionalmente era mais aberto a novas equipes aí na década de 80, 70, então eles estão mudando o modelo. O Mario Andretti deixou claro também que a organização Andretti está totalmente ciente de todos os requisitos da FIA e deu um ar aí de esperança, dizendo que eles estão longe o suficiente para que, se obtiverem aprovação para serem adicionadas 10 equipes que já existem na Fórmula 1, estarão prontos para ir no dia seguinte e colocar tudo no lugar. Então os caras estão preparados aí. Bom galera, é isso que a gente encontrou após essa notícia. Aqui uma ressalva, não tem nada confirmado novamente. Qualquer outro canal ou mídia que cravar, muito possivelmente estará equivocado. Mas vamos ao que interessa. Você é a favor de mais equipes no grid? Andretti seria bem-vinda? Ou quer ainda mais equipes? Ou você está mais conservador igual a FI e está feliz aí com 10? Comenta aí para a gente saber sua opinião, participa conosco e qual outra montadora fabricante você queria ver na Fórmula 1. E se isso vier a acontecer, quem seriam os dois pilotos para assumir os carros da Andretti em 2024? Aqui o meu desejo. Oscar Piastri e Pietro Fittipal. Bom, se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e duas coisas. Assista outros vídeos do canal, tem muita coisa legal, confia. E corre lá também para o nosso Instagram, pois muitas grandes surpresas estão por vir nesse canal e você não vai querer perder nada, certo? Então já sabe, se inscreve no F1 na mochila. Tamo junto e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho